Oi, gostosas! Tudo bem? Gente, o vídeo de hoje vai ser, eu acho que é o tutorial mais rápido da história desse YouTube, não só do Brasil, como desse mundo todinho. Que vai ser maquiagem pra você usar na academia. E o que acontece? Por mais que pareça um pouco louco, acho que é um dos vídeos mais pedidos do canal. E eu nunca fiz nesse canal um tutorial de maquiagem pra academia. Mas por quê? Porque eu não uso maquiagem pra academia, gente. Quando eu me presto aí a academia, eu só volto quando me torce assim, ó, e sai um balde. Então quando eu coloco qualquer tipo de coisa, às vezes até creme bate no olho e arde, eu fico toda agoniada. Mas, como eu sei que a galera tá aí na vida, né? Eu, por exemplo, namorei 8 anos com um rapazinho que eu conheci na academia. Você pode encontrar o seu amor na academia. Então você quer ir mais bonitinha e tudo mais. Então nesse vídeo eu me dediquei em dar dicas pra vocês de uma maquiagem que vai te deixar com uma carinha de saúde, sabe? Mais apresentávelzinha. É aquela maquiagem que eu acordei assim, sabe? E é bem rapidinho que eu vou usar pouquíssimos produtos, olha isso. Então é o seguinte, gente, vamos começar. Que é bem rapidinho, eu vou falar aquela minha frase que eu sempre falo pra vocês. Não pisca, senão você perde. Inclusive eu já li vários comentários das meninas falando. Bia, quando você falar isso, eu faço assim, ó. Fico durinha até o final do tutorial. Vamos lá, gente. Seguinte, como hoje eu estou a modelo perfeita de como esconder acne e olheira, porque eu tô com isso tudo. É, eu vou acabar usando cobertura no rosto todo. Vocês estão vendo que eu tô até falando de ladinho, assim, ó. Porque esse lado aqui tá teio, viu? O que acontece? Eu coloco aqui um pouquinho de hidratante e um pouquinho aqui de base. Ou pode ser um protetor com cor. Enfim. E aí eu vou misturar os dois com o dedo. Porque aí eu vou ter uma camada bem fininha. E vou espalhar no rosto como se fosse um hidratante, sabe? Dar aquela carinha de saúde sem ficar pesado. Então, ó, eu aplico o rosto todo. Quando eu vou treinar de manhã, eu faço todo o meu ritualzinho da manhã. Eu passo o meu protetor, passo o lavo bonitinho. E não passo nenhum tipo de hidratante ou, tipo, algum remedinho que eu tenha que ficar no rosto o dia inteiro. Essa é uma dica muito boa, tá? Que a minha dermatologia me ensinou. Por quê? Quando você vai treinar de manhã, você volta sem que lavar o rosto. Aí se você passou algum remedinho de manhã, você tá fazendo um tratamento, você tira tudo. Passa de novo, entendeu? Então essas coisas você tem que fazer só depois da academia. Que é depois do banho. Agora, de resto, pra teto solar, tudo isso você já pode aplicar normalmente duas vezes sem problema. Espalhar aqui na testinha. Vocês tão vendo, ó, fez uma camadinha, mas bem de leve. Isso quando você tá muito bom, pô. Eu não faço isso. A idade vai batendo. Você perde um pouco a paz. Dá um pouco a coisa de preguiça. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Olha a dica. Eu peguei aqui também um pouquinho de base e deixei secar um pouquinho. Eu não vou usar corretivo, tá? Porque eu tô usando tudo muito levinho hoje. Então eu usei base com hidratante como a base, pra ficar bem sequinho, ó, tá vendo? E agora, como corretivo, eu vou usar só a base. Deixei a base secar um pouquinho. E aí, eu aplico aqui só onde eu tô precisando. Isso aqui, gente, do meu rostinho, se chama rocutan. Pois é. Tive que usar o rocutan, tetejo, tá por anos. Mas chegou a hora. E o primeiro processo do rocutan é esse, né? Primeiro explode tudo pra depois melhorar. Então, ó, vou batendo aqui com o dedinho. E é bem natural, gente. A gente não vai fazer uma cobertura de 100% da olheira, nem de manchinhas. Porque nesse caso, menos é mais. A cobertura não vai ficar tão intensa, mas também não vai ficar artificial. A gente vai tentar trabalhar no limite que a gente tem. De uma maquiagem natural pra ir pra academia. Então, ó, foi. Parece até que eu tô sem nada, não parece? Não parece? Deu um dinheirinho pra ela falar isso pra mim, pra me fortalecer aqui, pra ter uma garota. Bom, agora feito isso, eu vou dar agora uma de... Dar drag, dar papo, ver que tá aqui existe em mim. Vou passar um pouquinho de pó pra selar. Não vou me aguentar. Por quê? Sempre quando eu passo qualquer coisa em creme, eu tenho que selar. Nem que seja com muito pouco. Porque a minha pele é muito oleosa. Então, se eu deixo o óleozinho aqui, sabe? Sem selar, é prato cheio pra começar a fazer aquela cachoeira. Então, bem pouquinho, tá, gente? Ó, isso tá assim, ó. Com um susto, com medo de passar, né? Bem de levinha. Até mesmo pra deixar a pele um pouquinho mais sequinha, ó. Tão vendo? Bem pouquinho. O pózinho que eu tô usando dessa palhetinha aqui, ó. Qual o nome da bicha? Ah, da Anastasia. Ó, aqui do ladinho também. E só nessa parte onde eu passei o corretivo, que é onde fica mais cremosinho. No resto do rosto eu já não passo, não. Só isso aqui, ó. Agora que ele já tá com a mão no pincel, vamos pegar aqui um contorninho. Bem de neve. Ó, um biquinho de peixe. E bem pouquinho. Só pra devolver também o contorno natural da pele. Porque quando a gente passa a base, a gente deixa a pele sem uns contornos, né? A gente fica tipo uma telinha em branco. Eu falo isso pra vocês, ó. Muito tempo. Então você vem bem pouquinho, gente. O menos é mais. Ai, meu Deus. Tô muito maquiada. Parece que eu tô desesperada atrás de um boy no pacadinho pra ir pra academia. Agora! Uma coisa que eu não posso mesmo. Mas se você quiser passar é contigo, tá? Máscara de cílios. Gente, eu suo muito na academia. Se eu tiver com máscara, já era que eu quero esfregar meu olho e não consigo. Mas você pode usar uma mascarazinha à prova d'água ou até uma máscara em color. Como eu sei que vocês vão pedir, eu vou colocar só um cadinho pra dar um up. Até porque eu já fiz isso na minha vida, gente. Você acha que eu com 15 aninhos na academia, eu ia toda de maquiada. Você acha que eu ia treinar? Ia nada. Eu ia fazer contatos. Ok. Só em cima, tá, gente? Que embaixo vai borrar tudo, pelo amor de Deus. E uma coisa que isso sim eu passo todo dia. Lip balm, hidratantes. Principalmente agora que eu tô nessa fase do rock, tá secando tudo. Minha boca vive rachadinha. Então eu sempre tenho hidratantes. Porque quando eu faço também muito exercício, minha boca fica seca. Eu bebo, bebo água, mas eu fico a boca seca. Então colocar um hidratantezinho é bom. É isso, gente. Porque é o que eu sugiro pra você fazer pra ir pra academia. É uma make bem leve. Eu espero que ninguém me xingue nos comentários falando Meu Deus, eu não faço nada disso. Eu também não faço, mas tem quem faça. Então não julgue. Sabe que negócio do não julgue o próximo? Então, é tipo isso. Meus amores, brincadeiras à parte. Essa é a maquiagem mais leve possível que eu consegui trazer pra vocês. E leve o suficiente pra que vire um vídeo, né? Que se não, não tem adianta gravar vídeo pra passar um pó. É, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem. Solteiras guerreiras, arrasem na academia. Pra quem é preguiçona como eu. Vai, se maquiagem mesmo. Acredita no amor de verdade daquele que é de dentro pra fora. E é isso, gente. Bom, se você gostou do vídeo, eu falei que ia ser rápido. Tô até achando estranho já ir embora. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Não se esquece. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Deixar seu comentário aqui embaixo. A gente sempre lê tudo o que vocês escrevem pra gente. Vocês sempre inspiram a gente também a produzir conteúdos diferentes. E é isso. Me acompanha também nas redes sociais. Eu tô sempre com vocês o dia inteiro. Principalmente no meu Instagram. Agora a Bia vai embora. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.